A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um homem de 34 anos foi preso pela Brigada Militar de Tapes após cumprimento de mandato de prisão em Sentinela do Sul na madrugada deste domingo 3 de junho. Conforme as informações em patrulhamento pela área central do município, uma guarnição da Brigada Militar abordou o suspeito. O indivíduo, identificado como Daniel da Silveira Rodrigues, responde pelos crimes de roubo, furto e posse de entorpecentes. Após a realização dos procedimentos legais, o indivíduo foi encaminhado à delegacia de polícia de Camacuã, onde permanecerá à disposição do judiciário.